Olá sonhadores, hoje o assunto é sonhar com cobra. E o que isso significa? Sonhar com cobra quer dizer traição? Quem nunca sonhou com cobra e ficou preocupado com uma possível traição da parte do companheiro? Ou até mesmo de alguém bem próximo em que a gente depositou a nossa confiança? Por que sonhamos com cobra? Qual é a finalidade dela aparecer em nossos sonhos? Já que a cobra é um animal que a maioria de nós praticamente não temos convívio. Por que o universo e os nossos espíritos amigos usam a simbologia da serpente para passar seus recados e avisos em sonho? Meu nome é Daiane Valerie e essas e outras dúvidas estaremos esclarecendo aqui no nosso canal, O Universo e os Sonhos. Então assista o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo. Pessoal, para que você entenda bem o que a cobra representa nos sonhos, vamos aprender um pouco da vida desse réptil. Você entendendo o real simbolismo dela, você não terá mais dúvidas quando ela aparecer em seu sonho. Então vamos lá. As cobras são animais de sangue frio e também são muito sensíveis a mudanças climáticas e a qualquer mudança que aconteça em seu redor. Ela é um ser astuto, cautelosa, ágil e muito habilidosa em meio à água. E em meio às áreas de difícil locomoção, ela consegue se locomover sem se machucar. E em locais com área pedregosa, ela escolhe para fazer a sua troca de pele, porque ali ela terá mais facilidade da roupa velha, ou seja, da pele antiga, ser removida. Este fenômeno só ocorre no seu crescimento, onde o seu tamanho já não é mais compatível com a pele antiga, dificultando o seu processo de locomoção. A cobra possui em diversas culturas, simbologias tanto boa quanto ruins. Assim sendo, muitas culturas associam ela como alguma divindade e outras como um ser diabólico. Vamos conhecer um pouco disso para que juntos associemos o real significado da cobra em sonhos. Na mitologia grega, a cobra representa a força da vontade espiritual sobre o domínio do ego. Na mitologia azteca, ela simboliza sabedoria, iluminação e realização espiritual. Na mitologia egípcia, a cobra representa o processo da criação aos estágios da vida à eternidade. Na mitologia hindu, a cobra está ligada à energia sexual e vital do ser humano. No xamanismo, renovação e regeneração. Na simbologia religiosa, a cobra representa a dualidade do bem e do mal, corrupção, desejos carnais e traição. No horóscopo chinês, a serpente é o signo que faz parte do elemento yin, associado às emoções e à intuição. Eles acreditam que pessoas que nascem neste signo da serpente são sensuais, sábias e amantes do erotismo. Na medicina, a cobra é o símbolo da regeneração, força vital, fertilidade e cura. Segundo Freud, o pai da psicanálise, ele associava as serpentes ao desejo sexual inconsciente. Segundo Jung, o fundador da psicologia analítica, a cobra tem relação com conflitos entre a racionalidade e o estímulo. Mas então, qual a finalidade das serpentes aparecerem em nossos sonhos? Pessoal, quando o universo te envia uma mensagem, um alerta, através de sonhos em que a cobra aparece, Primeiramente, temos que refletir neste sonho qual foi a emoção sentida e a reação quanto a isso. A cobra aparece em nossos sonhos para dizer que já é hora de nós deixarmos o passado para trás, aquele passado que remoemos e que de nada mais nos acrescenta. Ver ela em sonho, somente ela, por si só, sem ataques, sem perseguições, somente ela, um sonho, É a mensagem do universo pedindo para que nós esqueçamos o que ficou para trás e sigamos em frente, porque o nosso crescimento evolutivo já não é compatível com as lembranças que trazemos para o nosso presente. Então se alegre se no sonho ela passava por você e continuou seu trajeto normalmente, sem interação nenhuma. E quando no sonho, a cobra está te observando? Isso significa que existe alguém captando as informações ali do ambiente, assim como a cobra capta partículas de odor no ar, conseguindo assim verificar o local em sua volta. Então esse alguém está te estudando, te analisando, seja para te ajudar ou até mesmo para te prejudicar. Entendi, Daiane, mas como eu vou saber se é para meu bem ou para meu mal? A sensação que você sentiu no sonho, ela responde a essa questão. Se você sentiu medo ou sentiu que nada iria acontecer, ou que você se sentia preparado caso ela tivesse alguma reação, isso vai responder a sua dúvida. Mas e se ela lhe observava dentro da água, somente com a cabeça para fora, o que significa? Como já falamos aqui, em um outro vídeo, sobre a simbologia da água suja e da água limpa os sonhos, a água representa as emoções. Estarei deixando o link do vídeo à simbologia da água, aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira assistir para expandir mais o seu conhecimento. Voltando ao assunto, a cobra dentro da água significa que algo irá acontecer que irá abalar suas emoções, fazendo assim com que você descubra, tenha conhecimento de algo que estava submerso, ou seja, escondido. E quando a cobra ataca e acaba te picando, o que significa? Isso significa que você irá se deixar afetar por algo, tendo até mudanças de comportamento como resultado, comportamentos ruins. Então, sonhadores, assim que você sonhar com esse tipo de ataque, pare e pense. Quais são as expectativas que eu tenho com algumas pessoas? Porque não conhecemos ninguém, como todo conhece. Voltando ao sonho, e quando a cobra te persegue? O que significa? Como a cobra é um animal muito individual, ela só persegue a presa. E que nesse tipo de sonho, é mais um alerta sobre pessoas que te usam para benefício próprio. No sonho quando matamos a cobra, para aquela cobra que nos ameaçava, é vitória. Agora, se você matou a cobra que estava ali no canto dela, respeitando o seu espaço, fazendo o seu trajeto, sem te ameaçarem nada, aí você está acabando com a oportunidade de seguir em frente, deixando o passado para trás. E se no sonho, a cobra estava enrolada em você com a intenção de te engolir, é alguém que te humilha para receber aplausos de pessoas menos instruídas, engolindo a sua imagem e a sua presença para que a dela apareça. E se a cobra estiver enrolada em você, e no sonho você se sentia bem, sentia que a dominava, é a sua cura pessoal, tanto carnal e espiritual, a cura para a sua vida. Sonhadores, se vocês sonharam com a cobra de outra forma que não foi falado aqui, escreva nos comentários que estarei fazendo mais vídeos sobre este assunto. Vamos espalhar para mais pessoas o tanto que o todo é bom para nós, ele nos dá aviso, provando assim o seu amor. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim que o universo aparecer em sua tela. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti